Eu quero que vocês abram suas Bíblias comigo no livro, na carta que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 5, eu quero ler com vocês o verso 1 e 2 e falar um pouco sobre esperança, falar um pouco sobre paz e falar um pouco sobre alegria, você vai sair daqui hoje, apesar de começar com esse clima bem tenso, você vai sair daqui hoje alegre do Senhor, você vai sair daqui nessa noite cheio de paz, você sairá por essa porta cheio de alegria, porque esse é o estado natural de todos aqueles que estão em Deus, esse é o estado natural de todos aqueles que foram lavados por Cristo Jesus, amém? Vamos ao texto, Romano diz assim ó, portanto uma vez pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor fez por nós, foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus, meus irmãos, imagine o seguinte cenário, Adão e Eva, ele só conhecia um estilo de vida, um padrão de vida, o padrão do jardim, ele só conhecia um tipo de clima, um tipo de convivência, só conhecia situações aos quais estavam estritamente segundo os planos, a vontade e a ação de Deus, sem nenhuma interferência, seja do diabo ou do homem, o jardim ele era hermético, fechado, perfeito, e o homem estava naquele cenário de perfeição, não só obstante a perfeição do jardim, o homem ele tinha a perfeição da convivência plena com Deus, todos os dias, no fim da tarde, a tardezinha, como diz lá em Goiânia, na tardezinha, Deus descia, bem tranquilo, sentava com o homem, conversava, trocava uma ideia, perguntava, dava orientações, mas aí o pecado veio no mundo, e de uma hora para outra, aqueles homens que estavam vivendo o ambiente, aquele casal que estava vivendo o ambiente de completa perfeição, é atropelado pela existência, o frio se torna um inimigo, o sol se torna um inimigo, o seu próprio corpo se torna também um inimigo, agora ele tinha doenças, ele tinha medo, ele tinha sofrimento, ele tinha acima de tudo, pavor, porque ele foi tirada, o presente máximo da convivência plena com Deus, o homem que foi projetado e criado para conviver com Deus, agora não mais tinha essa oportunidade, não mais tinha esse privilégio, o homem que foi projetado para o jardim, que era perfeito e imaculado, agora estava em um mundo de pecado, dor e sofrimento, a situação natural é o medo, o medo ele é um elemento biológico, o medo ele não é só algo exclusivo para os seres humanos, os próprios animais têm medo, o medo se tornou um inimigo tão avantajado, tão grande, que a própria criação, através do pecado do homem, também se tornou subjugada pelo medo, a criação perfeita de Deus, a partir do pecado direto do homem, da rebelião do homem, agora tem que conviver com esse inimigo enorme, medo, medo, a falta de paz, e o mundo como eu disse no início, ele é perito em produzir medo, ele é excelente, ele é multiforme nas ações e nas produções de medo no seu coração, pense nos medos objetivos, quem aqui, eu sou de uma cidade um pouco maior que Blumenau, tem 3 milhões de habitantes, todo mundo tem medo de ser roubado, e o mais engraçado, até quem nunca foi roubado, tem diversas pessoas que eu conheço, amigos meus, familiares, que nunca foram roubados, eles nunca foram assaltados, mas eles têm pavor disso, quem é que não tem medo dessa insegurança, quem é que não tem medo de encontrar uma pessoa ruim, são medos objetivos, isso é desde a queda, Adão teve que caçar um lugar para dormir, Adão tinha medo do escuro, Adão não sabia o que fazer, ele era fruto do seu próprio pecado, quem é que não tem medo de alguns medos subjetivos que a gente não consegue calcular ou mensurar, medo do amanhã, quem tem certeza absoluta que vai acordar amanhã aqui, levante a mão, e a gente não sabe, nós planejamos, nós almejamos, nós temos, fazemos planos, mas não existe garantia alguma em mim, eu não tenho poder algum de bater e afirmar, amanhã eu vou acordar, medo dos subjetivos, medo de falência, medo de como que eu vou pagar as minhas contas, medo se os meus filhos vão ser bons, vão ser, vai ser um bom cidadão, vai ser um crente, vai seguir a palavra de Deus, medo do futuro, medo, pavor, esse estado natural do homem, ele é extremamente fermentado por Satanás, Satanás ele tem um poder desde o jardim, de distorcer a palavra de Deus, se nós pegarmos o capítulo 3 de Gênesis, no diálogo entre o homem, entre a mulher e a serpente, nós vemos que a serpente começa da seguinte forma, Eva, Deus disse que você não pode comer de nenhuma, de nenhum fruto do jardim, olha só, que argilhoso, Satanás ele é muito bom porque ele começa sempre com uma verdade, Deus de fato te digo algo sobre frutas e árvores, mas ele não disse aquilo que Satanás afirmou, ele sempre começa com um discurso que inicialmente soa como verdade, soa como justo, como digno, vamos para a tentação de Cristo, imagina só, Jesus ali com o seu corpo debilitado depois de 40 dias de jejum, deserto, um sol escaldante durante o dia, um frio aterrorizante durante a noite, nesse momento de fragilidade, Satanás vem e, você não é filho de Deus? Olha só, e Jesus era filho de Deus mesmo, ele é filho de Deus, é uma verdade, você não é filho de Deus? Então, transforma essa pedra aqui, se tu é mesmo, vai, faz isso, a partir disso, nós vemos o modus operante do diabo, desde o Éden, passando por Cristo e que nos atinge todo santo dia, todo santo dia, Satanás se levanta e joga uma meia verdade, que é uma total mentira, para tentar plantar no seu coração o medo, olha, o mundo está tão violento, acho que você não vai conseguir não, ó, tem tanta gente boa concorrendo com você, de fato, pode ter um um monte de gente boa, mas ele vem com uma mentira, eu acho que você não vai conseguir não, olha, essa doença aí que veio para os seus pais, ela é muito pesada, ó, de fato, pode até ser, mas ele vem e afirma, eu acho que você vai perder com um único objetivo, fazer com que você se torne refém do medo, e comece, a partir disso, projetar para você escapatória, sabe qual que é o grande erro de todo ser humano? Achar que ele tem poder para se livrar do mal, e aí nós projetamos casas com muros altos, nós projetamos cercas elétricas, câmeras, nós criamos carro blindado, tudo com o objetivo de nos proteger a partir das nossas ações contra o medo, mas aí vem um salmista e diz que se não for a boa mão do Senhor, em vão vigia o sentinelo, se não for o cuidado do Senhor, em vão, o sentinelo está lá dia e noite, um dos episódios mais marcantes do Antigo Testamento, da tomada da Terra Prometida, é a invasão de Jericó, e eu sempre fico fazendo um exercício criativo em cima de Jericó, porque eu me coloco no lugar do povo de Jericó, eu fico imaginando, eu, existe alguns achados arqueológicos que mensuram, calculam que Jericó tinha duas muralhas em paralelo, com quatro metros de largura, cada muralha, dez metros de comprimento, quatro metros de largura, comprimento de dez metros, sabe o que é quatro metros de largura? é largura demais, é muito larga, eram oito metros em fileira, que protegia essa cidade, e eu fico imaginando o povo de Jericó lá, olhando, aquele outro povo que queria invadir eles, rodeando, tocando coisa, fazendo sacrifício com uma arca na frente, nós criamos esse muro aqui, isso aqui vai nos proteger, fecha tudo, que aqui dentro nós estamos protegidos, e de fato, aquela região, foram inúmeras as invasões que tentaram tomar Jericó, são inúmeros os relatos arqueológicos, de outros povos, que tentaram, através de instrumentos humanos, catapulta, escora, tudo para tentar derrubar os muros, mas nenhum conseguiu, até que chegou o rei dos reis, o senhor dos senhores, para cumprir o seu plano, e sem ação nenhuma, não tinha uma arma, não tinha uma pedra, não tinha uma bazuca, não tinha nada, sabe o que tinha? a palavra de Deus potente, que disse que aquela muralha iria cair, o povo de Israel ficou, mas imagina só o povo de Jericó, até poucos segundos antes do muro cair, eles estavam convictos de que eles estavam protegidos, até poucos segundos, até poucos segundos, antes daquele povo gritar, eles tinham certeza, que nada derrubaria as muralhas de Jericó, mas o mundo, o mundo é assim mesmo, quantos de nós aqui, passamos por diversas, diversos acontecimentos semelhantes ao do povo de Jericó, você estava na sua empresa, convictos, essa empresa que não quebra, essa empresa agora eu acertei a mão, ou você conseguiu um emprego muito bom, nossa esse emprego aqui agora, eu estou seguro, eu estudei, eu me formei, eu me capacitei, eu adquiri conhecimento, consegui passar, estou seguro, aí veio o grito do povo, do lado de fora, e derrubou a sua muralha, e você se viu com medo, uma das pessoas que eu, mais saudáveis que eu conheço na minha vida, é minha madrasta, que eu amo com todo o meu amor, ela, como toda a maioria dos japoneses, cuida muito da saúde, ela cuida demais da saúde, todos os dias ela toma um shake, com não sei o que, com não sei o que lá, com erva de não sei o que, com pode ser que lá, com pede, tudo que tem de bom, você chegar para ela e falar assim, ó, eu descobri tal, tal negócio que é bom, ela coloca no shake dela lá e toma, faz exercício, se cuida, há uma semana recebi a notícia que ela está com um sério problema no cérebro, ela está com uma capa protetora ali, que desgastou devido ao estresse, e ela está doente, a doença chegou, e ela está perdendo força, ela não consegue ter um raciocínio tão rápido como tinha antes, tem 55 anos, se não for a boa mão de Deus, você pode ser a pessoa mais saudável do mundo, que a doença chega na sua casa, e quando a doença chega, se não for a boa mão de Deus, só Ele para fazer embora, o medo, ele é o estado natural, porque ele é reflexo da nossa rebeldia contra Deus, nós morremos de medo, porque nós não entendemos ao Deus ao qual nós servimos, João, quando ele chega na sua carta e diz, gente, no amor, olha só, no amor, não existe medo, não é que o amor, ele vai diminuir o seu medo, não é que o amor vai te trazer medo, só em determinadas situações, no amor, não existe medo, não existe medo, João, não diz que no amor não existe provação, João, não diz que no amor não existe problema, que não existe doença, que não existe dificuldade, mas no amor de Deus, pode vir a dificuldade, o problema, a doença, lá, mesmo com todas as dificuldades, não é lugar de medo, pode ser a mudança mais brusca da sua vida, se você entender o amor de Deus, você não vai viver com ele, a gente passa muito rápido em textos bíblicos, não se atém aos detalhes, olha só o chamado de Abraão, Deus, e Abraão não conhecia Deus, gente, Abraão, ele não conhecia Deus, ele não sabia quem era Deus, tinha um milhão de deuses lá onde ele estava, em Ur dos Caldeus, e de repente uma voz chegou para ele, falou assim, Abraão, ele olhou assim, uai, o que está acontecendo? quem me chamou? Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, e a gente sai, que legal, está ok, mas imagina essa, esse chamado chegando no coração de Abraão, Abraão, ele era um homem rico, tranquilo, lá em Ur dos Caldeus, ele tinha sua esposa, ele tinha o seu irmão, ele tinha o seu outro irmão, ele tinha o seu pai, ele tinha o seu sobrinho, a sua família, ele estava morando em uma cidade, gente, cidade, no mundo antigo, é sinônimo de segurança, é sinônimo de conforto, todo mundo queria viver em cidade, porque na cidade, você não era tão vulnerável, aos ataques que tinha, como se você fosse nômade, e Abraão foi chamado por Deus, para viver uma vida nômade, indo de um lugar para o outro, de um lugar para o outro, de uma terra para a outra, Caim, quando ele foi desobedecer, depois da condenação de Deus, Deus chega para Caim e fala assim, Caim, eu escutei, o sangue do teu irmão, através da terra, a terra está clamando o sangue do teu irmão, a partir de agora, você terá uma marca, ninguém vai te matar, quem te matar vai ser condenado, e você será condenado a vagar pela terra, Caim cheio de medo, preocupa, não tenta o perdão de Deus, só diz, ah Deus, vamos me matar e tal, e sai, cheio de medo, e a primeira reação dele, é fundar uma cidade, porque na cidade, ele estava seguro, ele tinha outras pessoas, para guerrear com ele, ele tinha outros braços, Abraão não, Abraão foi, um salto no escuro, Abraão confiava tanto em Deus, que ele foi contra a lógica humana, que mandava ficar em um ambiente seguro de cidade, e viver uma vida, que para muitos é loucura, sabe qual que é a diferença, entre eu e Abraão, entre você e Abraão, nenhuma, todos os dias, você é chamado também, para viver uma vida de loucura, uma vida de loucura, onde quem decide os seus passos, não é a televisão, onde quem decide as suas ações, e as suas tomadas de decisões, não são os cenários, que aparentemente são favoráveis, não é a internet, não é o político tal, não é o estado tal, não é o influencer tal, quem decide, para onde você vai, aonde você vai parar, e onde você vai continuar, é o Senhor, isso é loucura, para quem não conhece o Senhor, nós todos, após a queda, nos tornamos radicalmente, inimigos de Deus, o pecado, nos colocou em uma posição, de inimizade direta, uma afronta direta, contra Deus, todo mundo nasceu no pecado, todo mundo nasceu, em uma posição, de inimizade, contra Deus, e da parte de Deus, a ira dele, era uma ação justa, e direta, uma reação normal, nós pecadores, diante de um Deus Santo, nós não só pecadores, mas contumazes em pecar, um Deus Santo e imutável, que nunca errou, e nunca vai errar, eu e ele, eu de frente dele, a minha presença, é ignóbil, é terrível, o meu pecado, tem um mau cheiro, mas aí vem Jesus Cristo, de Nazaré, e como a tampa, do propiciatório, propicia o meu pecado, como um bom pai, que ele é, lava todo o meu pecado, e não só me limpa, como me torna justo, diante de Deus, e é exatamente isso, que Paulo fala aqui, portanto uma vez, pela fé, fomos declarados, justos, sabe quando você vai deixar, de sentir medo, quando você entender, que você não é mais inimigo, de Deus, sabe quando você vai deixar, de se sentir inseguro, quando você entender, que quem cuida, da sua vida, é Deus, e eu não estou falando, que você vai ser um, sabe, um incompetente, uma pessoa, é, desplicente, um menino, que vai fazer qualquer coisa, não vai se preocupar, a gente se preocupa mesmo, mas, a preocupação, não é o último estágio, da minha vida, o choro, pode até vir na noite, mas no amanhecer, eu sei, que a provisão, de Deus, vai vir, o choro, ele vai rolar, não tem jeito, a vida é assim, mas, não é um estágio, de entrega, a depressão, pode até tentar, roubar a sua paz, mas, a sua paz, não é uma paz, comprada pelo dinheiro, a sua paz, não é uma paz, comprada com o seu estudo, com a sua força, do braço, a sua paz, foi comprada, pelo sangue, do cordeiro santo, de Cristo, Jesus, ele é o cordeiro santo, ele é a razão, da tua paz, ele é a origem, da tua paz, é assim, que a gente, deixa de ter medo, você não vai viver, uma anestesia, a paz de Deus, não é, uma anestesia, a gente precisa, olhar para cá, como eu disse, as vezes a gente, passa desplicente, nos textos, muito rápido, e não entende o contexto, Paulo, escreveu essa carta, para um povo que sofria, viu, Paulo escreveu a carta de Roma, no período que ele escreveu, anos 59, 58, para um povo que estava sofrendo, muito, o imperador da época era Nero, eu vou contar duas maldades, só que Nero fazia, primeira delas, com cristãos, Nero pegava os cristãos, levava para um coliseu, ou para uma praça, para uma praça cercada, e soltava feras, leão, urso, para matar esses cristãos, enquanto era feita uma festa, era um espetáculo, outra maldade, que Nero amava fazer, pegar cristão, encharcar ele com cera de abelha, amarrar, colocar numa praça pública, e usar crente como lamparina, ele gostava de fazer isso, à noite, ele tacava fogo nos cristãos, para eles iluminarem, a vida noturna de Roma, esse era, o momento, em que essa igreja aqui, estava vivendo, esse era o cenário, ao qual a igreja, em que Paulo escreveu a carta, aos romanos, estava enfrentando, eles não estavam, tranquilos, segundo a ótica humana, eles estavam, num momento de muito desespero, mas Paulo, traz uma verdade profunda, se eu tenho paz com Deus, eu tenho paz com qualquer coisa, se eu consigo, alcançar a paz de Deus, não vai ser a perturbação, e o medo desse mundo, que vai me derrubar, se eu conseguir, encontrar Jesus Cristo, de Nazaré, que através do seu sacrifício, me garantiu o céu, o que é o tempo, o que é o sofrimento, o que é a dor, o que é a perda, o que é a traição, o que é o medo, não é nada, se comparado, aquilo que vai vir, após a essa vida, se eu conseguir, encontrar Jesus Cristo, mesmo sendo um pecador, perdido, quanto mais, e ele me salvou, do inferno, pode ser o pior, governo do mundo, pode ser o pior, governante do mundo, eu posso estar, passando a pior, crise financeira, que tem, eu posso estar, com a doença, que ninguém, consegue diagnosticar, eu vou ficar triste, vou me preocupar, mas o medo, não vai me fazer refém, eu não vou entregar, os meus pulsos, para o gema do pavor, eu não vou, me deixar, secativo, de satanás, o meu medo, e as minhas preocupações, serão elevadas, ao trono do altíssimo, porque não existe, nada, que me priva, do amor de Deus, muito menos, o medo, nós temos, paz em Deus, e Paulo, continua dizendo assim, foi por meio, da fé, que Cristo, nos concedeu, esta graça, que agora, desfrutemos, com segurança, e alegria, depois de, nos situar, da nossa posição, de paz com Deus, nos apresentar, a justa, justificativa, que Cristo, nos concedeu, em Deus, Paulo, apresenta para nós, uma alegria, que o mundo, nunca vai conhecer, a alegria, que não é, motivada, por agentes externos, a alegria, que não é, motivada, ou fomentada, por aquilo, que eu tomo, não vai ser, um copo de cerveja, que vai me deixar, mais feliz, não vai ser, um baseado, que vai me deixar, alegre, não vai ser, um relacionamento, que vai me trazer, alegria, não será, o dinheiro, no meu bolso, que vai motivar, a ser uma pessoa, mais alegre, e legal, não, alegria, em Cristo, não é, um estado, geográfico, não é, um estado, físico, a alegria, genuína, daqueles que entendem, que agora, vocês tem paz com Deus, é independente, do cenário, você pode ter, todos os motivos, para reclamar, mas o seu coração, no seu íntimo, mesmo preocupado, é cheio de gratidão, e alegria, você pode ter, todas as justificativas, do mundo, para estar triste, você pode até, ficar triste, mas você, não se entrega, a essa tristeza, porque a alegria, do Senhor, vem como, um manancial, de águas, águas vivas, que te tomem, te levem, uma vida nova, alegria, e segurança, olha só, pense no cenário, que eu descrevi, para vocês, cristãos, sendo perseguidos, um império romano, feroz, atrás dos cristãos, e Paulo, vem falar, de alegria, e segurança, é, alegria, e segurança, porque o mundo, pode até, ceifar, esta vida, terrena, mas o Deus, que eu sirvo, me garantiu, me garantiu, uma vida eterna, o mundo, pode até, cortar a minha cabeça, mas não vai ser, o meu corpo, terreno, que vai me definir, no momento, em que o fio da espada, cortar a minha cabeça, eu irei renascer, em Cristo Jesus, no mesmo momento, o mundo, o mundo, pode até, me ameaçar, ele pode até, ser feroz, ele pode, latir, e ladrar, mas ele, não tem, poder, de direcionar, e dizer, qual é, o meu fim, o meu fim, foi dito, por Cristo Jesus, e o meu fim, e o seu fim, é reinar com ele, em séculos, em séculos, o meu fim, e o seu fim, é a nova Jerusalém, em Cristo, o meu fim, e o seu fim, é olhar para o problema, e dizer, tudo posso, naquele, que me fortalece, esse, é o meu fim, esse, é o meu estágio final, a tristeza, se torna, uma passagem, uma estação, da minha existência, que eu fui lá, parei, já mudei, já saí, o medo, se torna, um agente, que tentou, me assaltar, mas logo, eu entendi, me abracei, no amor de Deus, e vivo a paz de Deus, e por fim, para nós encerrarmos, somos conduzidos, aquele que é o sentimento, que nós devemos cultivar, toda manhã, e toda noite, pois temos a esperança, de participar, da glória de Deus, e eu quero finalizar, lendo para você, penúltimo capítulo, do capítulo de Apocalipse, quando eu era criança, eu tinha, muito medo, de Apocalipse, eu morria, de medo, de pregações, sobre o Apocalipse, quando eu ia na igreja, o pastor dizia, abrem Apocalipse, eu já ficava, me tremendo todo, meu Deus, dragão, a besta, que surgiu do mar, os sete candelabros, os cavaleiros do Apocalipse, a morte, o terror, só que eu entendi, que o Apocalipse, é um livro de esperança, olha só, muita gente, usa o livro do Apocalipse, para trazer terror, mas a mensagem, principal deste livro, é a esperança, é como um filme, onde nós, já sabemos o final, já foi dado o spoiler, por Jesus, nós sabemos, quem que é o vencedor, dessa história, não é Satanás, não é o dragão, não é a serpente, e eu quero terminar, lendo, Apocalipse 21, 4, que diz assim, ele lhes enxugará, os olhos, de toda lágrima, e não haverá, mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, todas essas coisas, passarão para sempre, e aquele que estava, centrado, diante do trono, disse, vejam, faço novas, todas as coisas, e em seguida disse, escreva isso, pois o que lhe digo, é digno de confiança, e verdadeiro, e disse ainda, está terminando, eu sou o alfa, e o ômega, o princípio, e o fim, e quem tiver sede, darei de beber, gratuitamente, das fontes de água, viva, o vitorioso, o vitorioso, herdará, todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele, será, o meu, filho, sabe, porque que você tem medo, você não tem medo, como cristão, sabe, porque que você não cultiva o medo na sua vida, porque você sabe, o Deus que você serve, sabe, porque que a estação última da sua vida, é a confiança, a paz, a alegria, a esperança, porque você sabe, que a história já foi escrita, e o vencedor, é o nosso Deus, satanás, pode rugir alto, o mal, pode se avolumar, a maldade, pode crescer, e essas notícias, que eu li aqui, podem se tornar, cada vez mais corriqueiras, mas Jesus Cristo, virá um dia, e ele está breve de vir, e todo o choro, será cessado, toda a dor, será cessada, o mal, será estirpado, e nós, reinaremos com ele, acima de todas as coisas, nós, teremos a presença, dele, eternamente, o que é o choro, perto dessa presa, o que é a sua empresa, quebrando perto disso, eu não falo isso, para diminuir a sua dor, eu não falo isso, para minimizar a sua dor, isso também não é uma fala, para dizer que Deus, não se importa, com o que você sente, ele se importa tanto, 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 que fez o seu único filho, Jesus Cristo de Nazaré, passar por tudo, ele se importa, tanto, 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 com você, que mandou aquele, que ele tinha de mais precioso, para morrer por você, ele sabe, que é tão difícil, ele sabe, ele tem consciência disso, que o seu espírito, clama, com gemidos inespremíveis, todas as vezes, que você coloca, a sua cabeça no travesseiro, sentindo medo, dor, insegurança, por insegurança, mas, que nessa noite, você venha viver, a paz de Deus, que não depende, do cenário, que nessa noite, você venha viver, a alegria do Senhor, que é acima, de todas as coisas, e que, você venha entender, que a esperança, que te move, já foi profetizada, por Deus, você tem um dono, você tem um pai, existe um céu, garantido para você, que lá, não tem Satanás, nenhum, que vai te privar, de viver, a plenitude de Deus, não tem diabo, nenhum, que vai te causar o mal, não tem pecado, algum, que vai te privar, de viver, a eternidade, com o Criador, por isso, em todas as coisas, em Cristo Jesus, somos mais, do que vencedores, podemos passar, por doença, iremos passar, mas nós temos certeza, que em Cristo, somos mais, do que vencedores, podemos passar, crises financeiras, iremos passar, mas nós temos certeza, que em Cristo, somos mais, do que vencedores, podemos passar, calúnia, traição, dificuldade, tudo isso, nós iremos passar, mas em Cristo Jesus, nós podemos suportar, tudo, porque a paz dele, é quem reina, em nossos corações, amém? Legenda Adriana Zanotto, imém? Transcrição e Legendas Pedro Negri